Sempre um ótimo negócio pra você aqui na Azul Veículos. Por exemplo, quer vender o seu carro? Aproveite a oportunidade do Desafio da Azul. É muito fácil e muito rápido. Cássia, traga seu carro hoje mesmo em uma de nossas três lojas. Nós vamos fazer uma super avaliação no seu carro. Nós vamos comprar o seu carro. Sabe qual é o diferencial da Azul? Qual o diferencial? Nós vamos pagar você na hora e no ato. E claro, pra você que quer comprar, são mais de 300 opções em seminovos, multimarcas em estoque com ótimos preços. Por exemplo, o Fiesta 2010, impecável. Bacana demais esse carro. É um Fiesta modelo Trail Flex, completíssimo. Cássia, eu vou falar o preço desse carro, vocês vão achar que tá muito barato. Eu tenho certeza disso. Um Fiesta 2010, por R$ 21.900. Tá ótimo o preço à vista, pra financiar sem nada de entrada. Certo de entrada, 48 parcelas de R$ 6,99. E atenção, você só vai começar a pagar essa parcelinha em junho. Oferta especial também no SW Peugeot. Bacana demais esse carro. SW Peugeot, modelo XR 1.4 2009, flex, completíssimo. Carro pra família, Cássia, por R$ 22.900. Ou zero de entrada, 48 parcelas, sabe de quanto? De quanto? R$ 729. Não perca tempo, ligue agora, 2512, 4950. Você já agiliza o seu cadastro. Tem um outro Peugeot, esse 307. Bacana também esse carro, 307, modelo Presence, 1.6 2007, flex, completíssimo, muito barato. Ligue agora pra nós, 192512, 4950. Fala, ó, quero comprar esse carro, sabe por quanto? Por quanto? R$ 22.900. Financiamento? Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 7,29. Você também pode fazer o seu cadastro no site azulveículos.com.br. Agora dá uma olhada no Civic 2007. Lindo, Civic LXS automático 2007, mais banco de couro, completíssimo, por R$ 36.900. E pra financiar, Rubens? Ou uma pequena entrada, 48 parcelas, sabe de quanto? De quanto? R$ 7,99. Lembrando que você só vai começar a pagar a parcela em junho, pra fechar muito bem o Megane. Bacana esse carro Megane, modelo Dynamic 2.0, 2007, completo por R$ 23.900. Pra financiar, sim, nada de entrada com aquela taxa especial. Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 7,49. Vamos lá, são duas lojas em Campinas, loja 2. Estamos na rua 1º de Março, número 85, no bairro Guanabara. Liga agora, 2512-4950. Loja 1, Namorais Sales, R$ 2.470. É você azul? Muito mais feliz. Vem pra cá. Venha.